Bom dia, meu nome é Melissa Miller e seja muito vindo usar o meu canal. Gente, o vídeo de hoje, eu vou pro Brás. Nunca fui pro Brás da minha vida, eu vou hoje falar a primeira vez. E eu vou levar vocês, óbvio. A minha amiga vai comigo, que tá aqui, ó. Que ela, né, voltar pra vida terrestre, você vai dar ideia. E, enfim, gente, eu vou mostrar o tempo, eu tô assim, ó. Porque eu vou mostrar o tempo pra vocês. Olha isso, ó. Gente, sério, olha esse tempo, tá assim, triste. Mas fazer o quê, né? Momentos, então é isso, vamos pro vídeo. Ah, e antes de qualquer coisa, gente, eu peço que vocês tenham paciência. Porque é minha primeira vez gravando o vlog, então assim, passem o pano, tá? Por favor. Meninas, atualização, agora são que horas, amiga? 9h37. 9h37. Eu não lembro se eu falei aquela hora, mas era praticamente 8h30, 8h30 e pouquinho. Tá com sono, amiga? É, claro. Gente, a cor do espelho da gata, hein, e nóis? Enfim, gente, me arrumei assim, tempo recorde, assim. Super rapidinho, como sempre, né, amiga? É claro. Gente, eu sempre… Eu sempre me amo muito rápido, entendeu? Coisas assim. Enfim. Bom, gente, eu vou correr aqui agora, porque eu não faço a mínima ideia o que que eu faço, pra onde eu vou e afins. E vou tomar um café aqui no 2 e saio louca. Gente, eu queria dizer que assim, a gente já falhou na missão, porque a gente tá indo de Uber, né, amiga? Porque a gente ia de ônibus, mas assim… Não tava mais… É sobre… É mais confortável? É sobre isso. Na verdade, eu não era nem todo conforto, tava morrendo de medo. Acho que eu nunca fui lá real, oficial. Mas é sobre isso. Pra voltar 2 e saio. Daqui a pouco eu dou um update, se ninguém levar meu celular, assim, com o que que vai? Gente, o barco é descer aqui. Faço a mínima ideia de onde que eu tô, né, amiga? É, a gente escutava. Não tem um sinal de vida terrestre humana nessa terra. E é isso, gente. Tá um frio, menina. Olha meu outro, tá com uma energia que assim… Não sei o que rolou, acho que é a lente que eu usei ontem. E é isso, negas. Daqui a pouco atualizo vocês. Gente, a gente realmente tava perdida. A gente desceu completamente, no sentido do contrário. E agora a gente meio que… A gente acha que a gente ia ser o show, né, amiga? É uma mocinha que ajudou a gente. Muito louco. E é isso, meu. Vim de Uber e ainda consegui pro lugar errado. Vou ter que pagar o trem igual. Gente, eu tô assim que é em você, meu bilbao, né, amiga? Muito loucada. Gente, que ótimo. Achei que não existia um lugar pior do que 25. Ai, acho que chegamos. Na onde que eu não tô vendo? Eu tô procurando uma loja e assim, eu não acho. Eu procuro e não encontro essa loja. Que ótimo. Mas enfim, gente, é isso. Eu tô pegando no celular assim quando dá. Porque aqui é bapho, menina, é bapho. É um, dois pra ser assaltada, gato. E a boneca que dividiu o babado em 300 mil vezes. Fica como, né? Mas é isso, já tô exausta? Meninas, a atualização. A loja que eu vim está fechada. Foi igual pra minha carreira. Não faço a mínima ideia de onde procurar agora o que eu quero. Mas é isso, né? Estamos aqui. Assim, gente, eu já não aguento mais andar. Vocês não estão tendo noção. Gente, o estado das gomecas. Olha isso aqui. Cheio para um caralho, porque vocês não viram como que tá lá ainda. Entendeu? E é sobre isso. Gente, graças a Deus, estamos indo embora nesse inferno. Olha aqui os babos. Tá bem, amiga? Cansada. Tô previvendo, gente. Finalmente, gente, voltando pra casa. Graças a Deus. Galera, ele nem existe mais. Na verdade, nunca existiu, né, amiga? É. Tô sentindo casada. Mas, gente, foi o terror delas, juro. Bom, gente, não sei se vocês repararam, mas hoje já é outro dia. Porque assim, gente, eu tava sem condições algumas de terminar esse vídeo ontem. Que no caso, foi ontem que eu fui lá no Brás. E vou mostrar agora pra vocês as coisas que eu comprei. E eu vou começar mostrando as coisas masculinas. Que no caso, foram só duas calças. Eu comprei essa calça aqui, ó, que tem elástico aqui. E o elástico aqui, ela é muito bapho. Gente, eu não me lembro quanto eu paguei. E lá não tem notinha, tá? Mas assim, foi menos de 50 reais as duas, tá? Eu lembro que três, ela saía 3%. Só isso que eu me lembro. Comprei essa aqui também, ó. As duas, gente, é a mesma vibe, tá? Comprei... Gente, essa daqui é a minha blusa preferida. Juro, olha aqui tudo. Ela tem esse bapho aqui, ó, que amarra na barriga. E fica assim, gente, muito sexy e afins, tá? Tudo, né? Se eu não me engano, eu paguei 20 reais nela, menina. Uma coisa assim bem baratinha. Comprei essa blusa aqui também. Que assim, gente... Eu não faço a mínima ideia de como põe isso. Eu deveria ter tirado foto dos manequins? Deveria. Mas eu não tirei. Ó, ela tem esse bapho trançado aqui na frente, gente. E é isso que eu não consigo resolver. Aqui parece que tá resolvido, né? Mas quando você coloca isso no corpo, menina, é assim, triste pra minha carreira, tá? Comprei essa blusa aqui também, que eu odiei no bojo dela. Inclusive, tenho que tirar a roxa também, essa aqui também. Ela também veio com o bojo, mas eu já dei o fim no bojo dela. E tem essa aqui, ó. Da Castorana, porque é branca. Não sei porquê, mas enfim. Ela é de manga comprida, ó. E ela tem um cortezinho assim, veio assim, sabe? E é feio. Comprei essa blusa aqui também, gente. Não faço a mínima ideia, porque... Porque assim... Ai, deixa eu arrumar a babada dela aqui. Porque assim, ela é de frio... Ui! Ela é de frio, ó, tá vendo? Ela é gola alta. Alta demais, até. E ela é de manga comprida, tem essa lá de que assim... Gente, na hora que eu vi isso no manequim, eu fiquei louca. Só que assim, eu vi ela junto com o short. E eu não comprei o short. Deveria ter comprado, deveria, mas eu não comprei. Enfim, gente, eu comprei essa blusa aqui também. Que eu não sei como que coloca ela, gente. Mas no manequim, ela tava tão linda. Mas assim, tão linda, porque ela é assim, gente. Um pedaço de pano, apenas. E... Ela tem um monte de corda, assim, um monte de negócio. Gente, isso daqui tava lindo no manequim, sério. Bom, gente, e por último, eu comprei essa blusa aqui, ó. Eu já vi alguém usando em algum lugar. Se eu não me engano, foi a Pabllo. Enfim, gente, eu não sei porque só o branco que estoura, mas enfim... É isso. E comprei também uma bolsinha. Comprei essa bolsinha aqui, ó. Já tava precisando, assim, pra ontem. E tinha várias estampas lá, gente. Tinha bolsa estampada da Gucci, da Versace. Mas assim, gente, não gostei. E aí, eu comprei essa daqui. E assim, eu gostei dela, porque ela tem esse balfo aqui, ó. Que você pode tirar as alças e segurar ela assim. Bem tranquila. E comprei esse óculos também, ó. Comprei esse óculos. Fiquei ponta da vida, porque ele não veio com caixinha. Ele veio nesse saquinho aqui, safado. Entendeu? E eu sou um desastre. Ele é assim, ó. Eu amei ele, porque tinha várias cores lá. Mas eu amei esse em si. Porque eu imaginei que esse babado verde ia acender na luz negra. E realmente, ele acende e fica tudo. Não comprei muita coisa. Porque assim, eu fui lá pra ir numa loja específica. Butter! Quando eu cheguei lá, essa loja tava fechada. Já tinha fechado. Eu não sabia que lá de sábado algumas lojas fechavam cedo. E essa loja já estava fechada. Então assim, eu dei uma andadinha lá. E achei essas peças, espero que vocês tenham gostado. Eu tô louca, menina, pra fazer uma montação com elas. E é isso. Bom, gente, o vlog de hoje foi esse. Lembrando que esse é o meu primeiro vlog. Então assim, passem um pano pra mamãe. Porque assim, eu sei que tá babado pra casa, pra casa. Tudo assim, meio assim. Mas no final, deu tudo certo. Eu tive que gravar o máximo que eu consegui. Quem já foi no Braz sabe que lá é assim, lotado de gente. Então assim, eu fiquei com muito medo de ficar gravando em alguns determinados locais. Mas assim, eu acho que rolou, entendeu? E não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês gostaram do meu novo cenário. Porque assim, gente, eu amei. Eu gravei o vídeo já nesse cenário. Só que eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois desse vídeo. Mas assim, eu particularmente amei esse babado aqui. Molda de cores, entendeu? E então é isso, gente. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês preferem esse ou o outro. E é isso, já se inscreve aqui no meu canal. Já deixa aquele like babado, entendeu? Já compartilha a casa amiga. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que tá passando aqui embaixo. E eu sempre também deixo o link do meu Instagram e do meu TikTok aqui na descrição. Vou deixar o Instagram da minha amiga também. Vocês vão lá seguir ela, já dá aquele biscoito que a HT é belíssima. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau!